E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo completo de como deixar a barra de tarefas do seu Windows 11 totalmente transparente. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer aí um método 100% funcional pra você de como deixar a sua barra de tarefas do Windows 11 100% transparente. Só que antes, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Caso você queira economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp, também do Telegram, o QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá agora pra tela do nosso computador que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então beleza pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Windows 11 e bora lá pro passo a passo, tá? Tenho que destacar já no começo desse vídeo que tem um método pra você fazer através do Regedit. Comigo aqui não funcionou, mas eu vou deixar o método aí na descrição desse vídeo, tá bom? E o método que funcionou aqui pra mim é através desse tutorial que eu vou mostrar pra vocês. Então você vai acessar o primeiro link que tá na descrição desse vídeo, vai ser redirecionado lá pro nosso site e lá no nosso site você vai encontrar esse link aqui desse site pra fazer o download desse pequeno programinha, tá? Você vai clicar nessa primeira opção em .zip, ele já baixou aqui pra gente, você pode clicar nessa pastinha pra você conferir o arquivo. Aqui você vai dar um duplo clique nesse arquivo que a gente acabou de baixar e vai clicar aqui em extrair e pode extrair aqui pra área de trabalho. Então aqui ele vai gerar essa pastinha pra você, você deu um duplo clique e aqui você vai executar esse programinha aqui, Taskbar Configurator. Deu um duplo clique e aqui ele aparece essa janela pra gente do programa, tá? Aqui você consegue personalizar da forma que você deseja. Aqui então a única coisa que você precisa fazer é clicar nessa segunda opção, ó, transparente e clicar aqui em aplicar. Automaticamente, como vocês podem ver, nós já temos aqui a barra de tarefas totalmente transparente e 100% compatível, tá? Então é dessa forma que você faz aí pra deixar a barra de tarefas do seu Windows 11 totalmente transparente. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha te ajudado, que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder e comente aí embaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande e forte abraço meu pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho